Quase todo dia eu em contato com ela, tu consegue ficar de boa? Ó, no começo, lá no começo, tanto a minha família, a minha mulher, né? Pô, Miguel, porque eu trabalhava na cozinha, cara, eu fiz gastronomia. E trabalhava? Trabalhava, restaurante e tal, né? Aí eu comecei, fiz o curso na WTC de Estudos, até hoje ainda dou aula lá e tal. E aí o que eu fiz? Eu falei, pô, eu preciso fazer esse curso, mas era uma coisa muito... Essa área mortuária, ela é muito fechada ainda. Melhorou bastante, mas mesmo assim, acho que pode ser melhor, pode ter mais visualização. Por isso que eu acho legal esse programa, assim. E aí, eu tá ali na cozinha e tal, aí fiz o curso e tal, fiz os estágios. Cheguei no dono lá do restaurante na época, falei, ó, Você me dá um mês aí pra tu arrumar alguém e eu vou tocar minha vida na... Vou lá na outra área. Pô, pode ir, cara. E aí eu comecei. E no tal. Então, no começo, era uma coisa que eu... Eu digo que eu tive... A palavra não pode ser sorte. Eu tive muita oportunidade e aprendi muito rápido. Tive que aprender muitas coisas difíceis e muito rápido. Alguns casos que chegavam, pô, tem que fazer isso, tem que preencher, tem que fazer sutura. Então, você pega muito rápido isso aí. E dentro disso, eu via muitos casos. Você tendia que, às vezes, no ML era coisa complicada. E muitos casos, muitos casos. Então, você vai vendo, vai vendo, vai vendo ali. Então, quando era uma situação assim, você trabalhou o dia inteiro, você tá cansado. Quando eu relaxava meu corpo, eu entendo assim, né? Aquilo ali, muitas vezes, voltava. Porque eu trabalhei o dia inteiro, voltava na minha... Eu não sei se eu tava dormindo. As imagens dos cadáveres? As imagens, algumas imagens e tal. Tu lembra de alguma que te marcou e ficava voltando? Nessa época, nesse início? Essa mulher que eu fiz, que caiu lá do prédio. Isso foi no início da tua carreira? Foi um pouco meio que no início. Um rapaz que ele... Não foi nem por morte violenta. Ele tinha HIV e veio a falecer. E nós não fizemos tanta coisa, mas eu me impressionei por ele ser novo. Era muito novo. Vinte e poucos anos. Vinte e sete, vinte e cinco anos. E eu acho que eu não sei se eu... Porque é aquela coisa, você tá fazendo a necromaquiagem, arrumando um pouco ali, você foca o rosto. Então, chegou uma hora que aquilo grava. Eu penso que deve ser isso aí. E tá, acabou ali. Fui pra casa, tudo normal. Quando eu deitei, que eu relaxei, eu dormi pouco. Sabe quando você cochila e dorme um pouquinho? E eu via ele no banheiro da minha casa. Embaixo do chuveiro. Caralho. No, no, no... Ali, no banheiro mesmo, no banheiro da minha casa. Aham. Aí eu acordei. Então, eu falei, caramba, né? Pô, isso é coisa da minha cabeça, tal. Até parei ali e fiz uma oração pra ele, que ele seguisse o caminho dele, tal. Aí, cansado, deitei de novo, ele... Voltou. Voltou de novo, o mesmo sonho, só que ele andando dentro da minha casa. Então, eu olhava no corredor, ele tava na ponta. Quando eu chegava lá, ele vinha aqui. Então, ele ficava... Ficava driblando. Falei, caramba, cara. Aí, chegou uma hora que eu sentei, não dormia mais, sentei na cama e fiquei sentado lá. Esperando amanhecer. Amanhecer pra me começar de novo. Aí, nessa parte, no começo, eu tinha muito sonho. Então, minha mulher falou, pô, cara, você tava legal lá na cozinha, tal. Agora, você tá, tu não dorme, tu não... Mas, isso foi o começo. Depois, eu fui acostumando, acostumando. Acostumou naturalmente ou você teve que fazer alguma coisa? Não, até teve caso de me falarem, pô, você tem que procurar um psicólogo, tal. Mas, eu via que não era o caso do psicólogo. Eu não tenho, assim, eu não tenho medo. Eu tenho respeito. Porque eu acho que tem que ter esse respeito. Porque é uma pessoa ali que a gente tá tratando, fazendo, melhorando, né? Mas, que a gente não conhece, mas tem que ter esse respeito por aquela pessoa ali que, momentos antes, tava aí, andando na rua, no meio de todo mundo. Então, eu penso por esse lado aí. Então, eu nunca tive medo, não. Mas, eu sempre tive esse respeito e essa... Essa coisa de fazer sempre o melhor. Eu preciso melhorar essa pessoa pra me amenizar o familiar. Vai chorar? Vai chorar. Perdeu uma pessoa. Mas, eu amenizando, porque teve situações de pessoa, essa menina, essa mulher que eu fiz. Eu e os alunos fizemos. Do jeito que ela tava, que nós vimos na mesa, não tem como uma pessoa, um familiar ir ali e ver. Eu, na minha cabeça, não tinha. Então, eu falei pros alunos naquele dia. Eram três alunos, agora eu não tô lembrando bem o nome, que é muita gente. E eu falei pra elas, ó, nós temos que melhorar o máximo a menina. Então, foi um conjunto. Nós tivemos que melhorar a parte da reconstrução, reconstruímos parte do rosto dela. Depois, nós entramos com a maquiagem. E o que ajudou, e é um conjunto, foi a roupa que mandaram pra ela. Uma roupa bonita, mandaram um cachecol. Então, eu tive que... Ficou um negócio muito, assim, sabe, completo. Fizemos uma maquiagem, perguntamos se ela tinha uma maquiagem e ela usava uma maquiagem. Não, ela usava maquiagem, mas aí eu tenho que ter ideia que eu não posso fazer uma maquiagem exuberante. A não ser que a família, ó, ela usa, sempre usou batom vermelho. Então, eu boto batom vermelho. Mas lidar com a morte todos os dias, assim, mudou a forma como tu enxerga a vida? Ah, isso aí. Eu tenho uma ideia que acho que... É que aí é muito da cultura nossa. Eu tenho uma ideia que acho que todo mundo teria que ter um dia. E dentro do IML, passar ali, ó, ver. Aquela sala ali. Ter uma ideia de parar e ver um familiar. Situação que fica familiar. Só tá chorando, pessoas ficam... Tem pessoas que entram em desespero. Aí eu acho que teria que ter um... Aí a pessoa, eu acho que muda. O que mudou em ti? Porque antes tu trabalhava num restaurante? Era uma coisa que eu não tinha. Tu não lidava com morte? Com essa ideia de que um dia a gente ia morrer... Um dia eu tinha... Assim, eu tinha na minha cabeça um dia que eu queria fazer alguma coisa dentro dessa área. Ah, tu já tinha isso desde quando? Eu tinha essa ideia. Ah, cara, bota aí. Você começa com... Pra mim, com os... Treze anos. Ah, vem desde cedo. Treze, quatorze anos. Eu comecei a... Falei, pô, mas isso aí é uma coisa... Porque eu via coisa, assim, de anatomia. Eu queria tanto que eu fiz na parte... Na minha formação acadêmica. Eu fiz estética e nutrição. Nutrição pra dentro da parte estética. Então, eu sempre tive isso. De lidar com a parte da saúde, com a parte de anatomia, tá? Eu sempre pensei isso. E quando começou esse curso, aí eu falei... Pô, isso aqui é onde eu me encontrei ali. Isso já depois de trabalhar no restaurante, tal? Depois, passei o restaurante, tal. E aí eu comecei, tive a chance, né? Pela própria WT Centro de Estudos. Me deram chance de eu começar a dar aula. De eu começar a ir...